Cara, é o seguinte, eu tô aqui no meio do deserto e aquele cara que tá ali, ó, é aquele meu parça Lucas. Eu fiquei sabendo que ele comprou uma empresa e eu acho que agora vai dar bom. Eu vou tentar fazer uns negócios com ele. Será que é ele que tá vindo aí? Vou dar um susto nele. Vou dar um susto nesse maluco, hein, velho. Mão na cabeça! Mão na cabeça! Que isso? Quem é você? Para a perna. Eu sou o Lucas e você sou o Sr. Idenelo. Exatamente. Você é o empresário, então? Correto. Então eu vou baixar minha arma pra gente conversar. Vou. Vou. Deixa eu tomar uma coca aqui. Prazer, Sr. Lucas. Já fizemos negócio, né? Pra você ver como a vida mudou, olha só como eu ando hoje, ó. Só assim, ó. Tem um carro aqui, viu? Ó, pode ser um caminhão? Cuidado! Nossa, vai dar ruim. Desceu, pega aí. Boa. Olha aí, vamos de caminhão. Show de bola. Vamos de caminhão. Vamos de caminhão mesmo. Show. Qual é a coisa que a gente tá trabalhando? Ih, tá sem gasolina. Eita, vamos ter que pegar outra aí. Pô, velho. O cara tá de sacanagem, né? O cara tá de sacanagem. O cara tá de sacanagem. Nossa, eu tenho que tomar cuidado pra não me atropelarem aqui. Nossa, velho. Meu Deus, que loucura. Tá com o tanque cheio esse aí? Pera aí, pera aí, pera aí. Nossa, velho. Vai, bora, bora, bora. Bora que o cara tá pistola. Aí sim, tanque cheio. Negócio é o seguinte, Lucas. Eu tô aqui com um êxtase que eu preciso vender na favela. Será que rola subir lá ou tá perigoso essas horas? Cara, eu acho que nesse momento eu devo estar sempre lá. Eu vou te deixar lá e vou pra concessionária pegar meu carro, beleza? Ah, beleza. Bom, eu vou resumir a história aqui, ó. Você vende, eu vou pegar meu carro e depois eu volto. Demorou. Esse Lucas aqui a gente conheceu um tempo atrás e o cara cresceu na vida. Ele virou empresário e ele tem uma empresa que lava dinheiro. Então, quando a gente vender o nosso dinheiro sujo, né? A gente não vai mais perder 40%. Vai ser o lucro 100%. Então, claro, ele é o meu braço direito agora. Ou eu sou o braço direito dele, porque vai dar pra ganhar muito mais grana com esse cara aqui e com as paradas que a gente tá fazendo aí, beleza? Mas vamos lá. Tá perigosa a favela. Já tem facções dominando tudo aqui. Então, é loucura ir sozinho vender. Tá difícil, tá complicado o acesso. Tem horas do dia que é mais de boa pra fazer isso. Mas, no geral, tá... Tá osso mesmo, tá? Quer que eu marque aqui pra você ou sai onde é? Onde é? Aqui do lado. O cara é bandido, né, velho? E você anda trabalhando com o que aí? Então, tô com no Exxas também. Ah. E como empresário. Tá dando mais dinheiro, vou te falar, velho. Imagina. Aí, Dembra. Vai lá que eu vou buscar meu carro. Demorou. Eu achei que era na favela. Vai lá, Lucas. Até mais. Tira essa arma da mão, velho. Você tá louco? Os caras aqui não querem saber disso aqui, não, velho. Oxi. Bom, eu nem lembrava que a parada do Exxas era aqui, velho. Pra mim que era lá na favela. Deixa eu ver. Quanto que tá valendo cada um? 33? Pô, velho. Tá de sacanagem comigo. 33 é muito pouco. Se eu não me engano, eu tenho... Deixa eu ver aqui. Eu tenho 90... Eu tinha 97. Eu vou fazer um cálculo rápido aqui. Só pra... Só pra gente ver quanto que vai dar esse lucro. Deixa eu pegar minha calculadora. Demora mesmo, né? Ó, tá vendendo ali por 33. Então, 33 vezes 97. Vai dar 3.200. Se eu fosse vender no Lester, ele ia me cobrar 40%. Eu ia ficar com 1.900. Mas agora não. Com o Lucas aí a gente vai vender... Por 3.200 vai ser tudo nosso. A polícia não pode pegar a gente com muito dinheiro sujo. Se não, dá uma treta, rapaz, que você não tem ideia. E pode até fechar a empresa dele. Então, tem que tomar cuidado. Se eu não me engano, se ela pegar a gente com 50 mil, fecha a empresa. E essa empresa, ela custa 500 mil pra gente abrir. O Lucas é rico, mano. Então, sabe como é, né? O cara já é empresário, já é dono de negócio. Tá fácil pra nós, né? Tá favorável. Opa! Tô ouvindo um barulho aí. Será que é o... É ele, é ele. Beleza. Fala, patrão. Voltei. Acabei... Tá acabando aqui. Tá vendendo? Tá vendendo tudo aí. Beleza. Deixa eu ver só quanto falta aqui. A gente já pode dar... Comprou a mochila de 100 agora? Eu dei uma malhada aqui. Eu tô com 100. Boa. Aí, tô pronto. Vambora? Vai me apresentar o local lá? Vamos, pô. Pô, véi. Você tá bem, hein? Carrão aqui, ó. É um Volkswagen Touregg. Show de bola. É... Corre, véi. Corre. É tiro. Meu Deus. Ah, meu Deus do céu. Eu meti bala também, véi. Que merda foi essa, véi? Você quebrou o vidro do carro, os carinha ficaram bolados lá, acharam que era roubo. Sei lá. É verdade. Que viagem, rapaz. Eu meti bala neles. Boa, boa. E esse carrinho aí anda bem? Pô, é um dos mais rápidos, hein? Ah, é? Eu tô pensando em comprar ou esse aí ou aquele... Peraí, vamos lá. Ou aquele... Esqueci o nome. Lexus, não sei o que lá, sabe? Lexus. Será que é melhor? É a mesma coisa. É pior. Então, esse você corre mais. Ah, é? Muito mais? Esse é um dos carros mais rápidos do vídeo. Ô, louco, hein? Da vida, né? Da cidade. É, da cidade. Então, como é que funciona isso? Tem 3.000 e pouco. Então, você me passa, eu lavo. Beleza. Passa tudo, que aqui não é de 500 e 500, aqui é tudo. 3.201. Pô, aí sim, hein? Deixa eu ver só quanto que custa aqui pra abrir uma empresa. Cara, deixa eu te passar de novo. 500.000, velho. 500.000, velho. Será que o cara é insano ou não? Diretório, o que que é isso? Chegou aqui. Chegou, boa. Já lavou? É rápido assim? É, aqui a mulher é profissional na lavagem. Pô, tô vendo aqui a... Trabalha ele no banco. Tô vendo. Tô vendo aqui o Reavers, aqui. Lavanderia Reavers, aí sim, hein? Vamos testar esse carro aqui. É, você demorou um pouco. Ô. Vai lá, vai lá. Tô ligado que você tá com ciúme do carro, hein? Ó, vamos testar esse carro porque eu quero comprar um igual. Que é esse Volkswagen. Só numa lojinha antes, por favor. Um pouco de fome. Beleza. Tem uma aqui atrás, na esquerda. Nossa, esse carro é muito rápido, mano. Caramba, ele tem uma arrancada muito legal. Jesus, eu gostei muito. Velho, na moral, esse carro é muito top. A arrancada dele é muito rápida. É, a arrancada dele é muito boa. Já vem. Falou. Tá bom, né? Só vou dar um rolê. Quero ver quanto que ele dá de speed, esse carro, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou combinar com o Lucas pra gente pegar umas drogas lá. Olha ele esperando ali, ó. Eu vou ligar pra polícia aqui e roubar o Lucas. Ah, relaxa. Aí, vamos fazer... Tá afim de fazer uma correria de X, tá vendo? Vamos embora. Posso ir dirigindo pra eu testar aqui? Que eu tô querendo comprar um desses. Vamos. Pode ir, pô. Marca aí pra mim. Eu não sei onde é. Marca. Pô, velho. Olha o carro aí, ó. Eu acho que tem que subir aqui, né? Boa. O carro é muito rápido de arrancada, velho. Isso é louco. Minha nossa. Minha nossa. Dá licença. Eu quero ver ele na rodovia. Quanto que ele pega de velocidade máxima. Mas ele é muito suave. E eu acho que custa 73 mil. E a grana que eu tenho, tá ligado? Agora que eu vou fazer mais esse corre aí. Eu vou juntar mais uns... Sei lá, mais uns 4K aí. Vai dar... Vai dar a grana pra comprar. Mas eu vou ficar zeradão. Esse que é o problema, né? Eu não posso ficar zeradão. Então sabe como é, né? Olha o perigo. Eita, nós. Cuidado aí, filhão. Cuidado aí, tiozão. Nossa, tá arrebentando o carro dele, velho. 5 quilômetros. É, o ruim é que essa parada de ecstasy é longe pra caramba, né? E eu espero que não tenha ninguém por lá. Porque sabe como que é. Hoje em dia, é um dos trabalhos aí que mais dá dinheiro. Então, geral, tá colando lá na parada, né? Ó, 185 de velocidade. Muito bom, velho. Muito bom. Caralho, 190. E é estável o carro, velho. Ó, super estável. Gostei, velho. Muito top o carro. É bom, né? Ainda bem que o motorista aqui é esperto, velho. Está ligado nas paradas. Só não mexe com os louquinhos aí, não, velho. Sim, esses aí, não dá, não. Tem que chegar devagarinho. Boa tarde, pessoal. Eles não gostam de gringo, não. É. Bom, vamos fazer a correria aqui. Já era. Bora lá, então. Ih, mano. Está meio vazio usar uma parada aqui, hein? Mas dá para lutar. Dá? Está vindo um carro aí, velho. Está vindo um carro aí, mano. Relaxa, relaxa. Eita, nois. Eita, nois. Vamos comprar um. E aí, bro. Opa, boa tarde. Vamos, mano. Beleza? Beleza? Beleza. Tranquilo, mano. Só no trampo aí. Ih, hein? Que coisa eu mato esse cara aí, velho. O cara veio com um carro roubado aqui, mano. Você é louco. Eu não sou nem louco de puxar uma arma aqui, porque a vila inteira ia atirar em mim. Vocês estão ligados que esses louquinhos aqui são tudo drogados e são tudo loucos, né? Deixa eu ver como está aqui a minha parada, velho. Ih, velho. Mais um carro. O amigo aí fora, você pode ficar em silêncio, por favor? Obrigado. Entendi não, mano. O amigo ali fora está falando muito. Drogadão, né? Então, cuidado com esses caras aí, parça. Aí você encostar neles, ficar tudo armado, mano. É, pô. Não, mas eu estou pedindo com a educação ali para fazer silêncio. Cara, loucão esse aí, hein, mano? Eu estou achando que está vindo mais um carro aí. Eu estou achando que vai vir mais um carro. A gente se ferrou, mano. Deixa eu ver. Eu já tenho 40. Agora está acabando a parada aqui, né? Bom, a gente pode fazer uma coisa também. Eu estou aqui só fazendo planos, né? A gente pode sair daqui e dar um tiro em um desses loucos aí, ó. Eles vão matar esse cara com certeza. A gente vem roubar ele, mas... Aqui não vale a pena. Senão a gente teria que matar todos os pelados. É impossível. Bora, teu rag. Vamos correr. Estou fazendo um test drive aqui, ó. Test drive com o carro do parça. É nóis, hein? Aí, mano. Deixa eu te perguntar. Você está lidando com armas também? O que você faz mais? Pô, com arma não. Não? Você não está roubando nada aí? Está de boa? Não. Isso aí eu estou de boa. Já fui preso uma vez. Estou afimando. Ah, entendi. Fiquei por muito tempo na cadeia. Vou te falar. Muito tempo mesmo. O que você fez? É, estava com corde de arma e em carro roubado. Nossa. Sabe que eu fui pego no flagra aí ontem? Antes de ontem. Eu roubei uma viatura. Mas foi assim um protesto, porque eu fui assaltado e morto. Chamei a polícia e ela não veio. Chamei umas cinco vezes e ela não veio. Você quer saber? Roubei uma viatura e ela pegou a gente. Foi azar, né? Aí ela aparece, né? Aí ela aparece. Só que daí me levaram para a cela para eu me depor e os policiais entraram em greve. Daí eu fui liberado. Mas acho que minha ficha está suja lá. Sei lá. Bom, vamos aí. Vamos consertar o carro do parça. Será que eu posso arrumar aqui? Ou é só você? Acho que sim. Tenta entrar para ver. Ah. Foi. Foi. Ué. Relaxa. Ó, de quebra. É que também saiu o capô de novo. De quebra eu vou pintar o carro dele, velho. Vou pintar sabe de que cor de rosa. Ele deu um. Espera aí. Ah, tá. Meu Deus. Aí não, pô. Aí você... Pô, só para não ser... Sou teu parça. Paguei uma pintura nova. É que eu sou empresário com um carro desse, hein? Você fala que é da tua esposa. Sei lá, velho. Ficou estilosão, mano. Entendi. Pô, ficou da hora. Bora. Marquei da pratinha. Você vai passar mais credibilidade. Ela vai ficar tudo assustada. Ah, se for... Você conhece a Genete aí? Acho que ela vai gostar, ó. Conheço. Então. Genete é do server aí, mano. Quer dizer, da cidade aí, mano. Bora. Pô, agora sim, ó. Agora que a gente... A gasolina tá de boa, hein? 75. O carro bebe muito, hein? Não, esse carro é econômico, viu? Pô, aí sim. Tá fazendo uns 12 por litro. Caraca. Boa. É, pô. Mas esse carro aí é bom. Isso na cidade. O carro faz 15. Ô, louco, hein? Eu tenho que comprar esse carro. É... Tá 70 e poucos, né, ele? 79 mil e 600. Nossa. Ainda não... Eu tô com 74 mil. Não tenho dinheiro. Pô, mas o ruim vai ser gastar tudo e ficar sem nada. Só com o carro. Sim. Junta mais um pouco, depois... Aham. Ai! O freio é bom, você viu? O ABS de primeira. ABS, né? O carro tá show, velho. Ontem eu tava dando um rolê com um parça que tem um Passat, velho. Passat mó pesadão. Não corre nada. Sim. Olha só. Chegou, né, mano? Você costuma deixar o carro por aqui mesmo? É, eu costumo deixar lá atrás, igual fizemos da última vez. Ah, sei. Mas hoje vai ficar aqui. Deixa aí, deixa aí. Vamos ver nessa parada. Já vou armado aqui, que eu sei que os caras não estão de brincadeira aqui. Guarda essa arma aí, pô. Deixar o sentido, tá assustado. É. Beleza. Bom, agora ocorre que todo mundo já sabe qual é que é, né? E olha o carinha aqui, ó. Opa. Boa tarde, irmão. Boa tarde. Ai, ai. Ih, esse maluco tá estranho aí, hein? Bom, se ele assaltar a gente, eu pego a arma e mato ele. Fala. Pode pegar esse cara aí na venda, hein? Entendi, entendi. Fala abaixo aí pra ele não escutar. É, gente. Pra se a gente chega lá. Aham. Pô, velho. Esse Lucas aí agora eu já sei. Onde esse cara tá adiando dinheiro, mano? Que quer roubar os malucos. Mas qual é que é? Ele já foi embora? Então, eu acho que já. Entendendo quanto ele vai vender, acho que dá pra pegar. Vai chegar assaltando já, ele? Entra aí já. Mete o pé na porta. Fala, passa tudo. Vamos embora. Demorou, então. Aí sim, velho. Pegar o celular dele pra ele não ligar pra ninguém. É, demorou. Mano, é disso que eu tô falando. O esquema aqui é o bolado. O cara tá fazendo os mesmos corre que a gente aí. Vamos pegar ele no esquema, velho. Pô, mas vai demorar um pouco. Tem tempo, né? Pra processar tudo. É, o cara pegou bem pouquinho aqui lá. Tem carro dele ali. Verdade. Verdade.